Gente, um carro capotou após um acidente e um cruzamento, só que detalhe, em um dos veículos havia um bebê de apenas 7 meses. Onde que foi Evandro Mandadori? Bom dia! Oi, Fernando Ripoli, bom dia pra você e pra todo mundo. Foi no Residencial Tuiuti, na rua Jaguaribe. E o bebê de 7 meses estava na Fionino, junto com o pai e a mãe dele. Quando o veículo Gol teria avançado a preferencial, esperou um dos veículos, tem a imagem ali, o flagrante, de mais esse acidente no perímetro urbano de Maringá. O Gol esperou um dos carros passados, logo depois ele avança, não sei se talvez não teria visto, avança a preferencial e acaba colidindo contra a Fiorino, que estava justamente descendo ali na preferencial. O Gol avançou, houve abatido e logo depois acabou capotando. E a gente percebe que pai, mãe e a criança estavam na Fiorino ali, criança de 7 meses, estava no colo dos pais, é a que mais preocupou as equipes de socorro. Tanto a mãe quanto a criança de 7 meses foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa com ferimentos leves, ainda bem. E o condutor do Gol não se feriu, mas é mais um retrato do trânsito no perímetro urbano da cidade de Maringá. Trânsito esse também, que nos bairros deveria ser ainda mais tranquilo, mas vira e mexe tem um flagrante como esse aqui, Fernando, para a gente estar mostrando aqui no primeiro impacto da violência também no trânsito no perímetro urbano e nos bairros, que deveria ser bem mais tranquilo.